O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido o seu medicamento. O primeiro antibiótico que chamamos de penicilina provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Estreptomicina sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose uma família próspera mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá e ela ficou cada vez pior em cerca de 8 meses ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e estreptomicina juntas poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo sim ou não? Chegou o momento em que se não abordarmos isso poderá ser um problema para nós? Já não existe ou poderá neste momento isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. que a sua experiência de vida não se reduz aos limites do seu corpo? Se fosse assim para todo ser humano como poderia você não perceber os terríveis gritos da terra? A terra está gritando. água Sentei durante horas e dias nas florestas não apenas estando cheio de vida mas estando alto intoxicado embriagado com a vida porque a vida está zumbindo com grande exuberância a maior parte da vida você não irá ver mas da mesma forma se andarmos em várias outras partes do mundo a terra está gritando de dor não é algo inventado na sua mente a vida está gritando um açougueiro que corta animais grandes ele não ouve o grito do animal Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas aqueles que estupram e assassinam você acha que ouviram os gritos? e assim vai talvez o ouvido escute mas não alcança lugar algum então um açougueiro que abate animais ele não ouve o grito dos animais aquele que corta árvores e todo o resto outras coisas vivas ele não ouve da mesma forma aquele que está ocupado destruindo a vida invisível ele não ouve mas isso não significa que não esteja lá portanto nos encontramos no momento crucial se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer não acontecerá como fogos de artifício vai acontecer silenciosamente acontecerá de forma muito silenciosa é preciso compreender isso mesmo durante acontecimentos importantes digamos que a luta pela liberdade da índia esteja acontecendo o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo as pessoas eram tratadas como cães por todo lado em cartazes pela índia indianos e cães não são permitidos a maioria dos lugares restaurantes clubes todos os lugares importantes e se você fosse a qualquer escritório poderia ser qualquer um você podia ser rico podia ser escolarizado mas se você quisesse se sentar em uma cadeira precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira caso contrário tinha que se sentar no chão era necessário ter uma licença uma licença impressa caso contrário não se podia sentar numa cadeira apesar de serem tratados tão mal apenas 20% das pessoas aproximadamente lutaram pela liberdade outras 80% seja como for alguém está lutando você vai estar nesses 80% pergunto eu quando as coisas tem de ser feitas é preciso se levantar e fazê-las em Canarês há um ditado que diz isso significa que se alguém está morto há um cadáver que precisa ser transportado na Índia você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver isso é por respeito no mínimo 4 pessoas devem transportar quando 4 pessoas estão carregando tem sempre um cara que não quer levantar o peso que simplesmente vai assim você é desse tipo por favor não seja essa pessoa porque você morrerá incompleto na sua vida não importa peso extra é duro mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa não seja isso como uma geração de pessoas não devemos ser isso só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver caso contrário viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos não pensem que só Adolf Hitler Mussolini e outra pessoa e outra pessoa os tiranos estão por todo lado pode vir na forma da indústria pode vir na forma do líder político pode vir na forma de você mesmo quem sabe tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua isso é tirania não é? olá? a tirania não significa que você seja um ditador num país não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador não é fácil tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua isso é tirania eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer não é isso que estou pedindo eu lhe peço que se torne uma vida sensível porque sem sensibilidade não há vida é só isso ser humano significa muitas muitas possibilidades o mais alto nível de sensibilidade se não demonstrarmos isso então a nossa humanidade aposta em questão isto não se trata do movimento salve o solo se a sua humanidade é colocada em questão a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação porque se você não tem sentimentos por nada como é que isso vai funcionar só sinto por este o que isso significa que os meus limites já estão definidos não é os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto nada para além disso não se torne assim esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia este homem imenso está ocupando muito espaço e aquele homem pensa este espaço é meu e quem é este aí acontece de existir algum conflito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente mas as mulheres tem um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira quando nós falamos de família Sajiguru tem algumas coisas que sempre me intrigaram e eu busco respostas ou melhor validações de uma energia superior como você tipo eu sempre questionei porque existe uma distância orgânica entre pai e filho porque sempre existe uma angústia nesse relacionamento e eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já passaram por essa emoção em suas próprias casas em seus próprios ambientes de onde você acha que se originou essa distância? porque toda geração comete o mesmo erro o que significa que elas não estão aprendendo nada quando nós falamos família você sabe que na Itália família significava crime crime? sim a máfia sempre era chamada de a família sim então de certa forma é um tipo de crime é a instituição mais básica na formação de uma sociedade mas isso não significa que você deva permanecer no básico porque essa é uma identidade biológica que nós temos a biologia é uma realidade não podemos negá-la obviamente este foi de certa forma pelo menos até certo ponto concebido pelos nossos pais pelo menos uma parte hoje em dia a forma como é a aparência é essencialmente por causa deles bem o mesmo foi dado a eles por outra pessoa isso é outra questão mas para nós nos foi dado por eles então é uma identidade biológica isto de limitar a pessoa a sua própria identidade biológica durante toda a vida é um crime porque isso gera tantas coisas neste país este país tem sofrido muito por muito tempo recentemente você lançou o vídeo do Mahabharata o Mahabharata inteiro é um problema de família é a síndrome de Dhritrastra nós ainda estamos sofrendo o meu filho é o melhor custe o que custar até hoje nós estamos sofrendo pelas mesmas coisas meu filho é o melhor e ele deveria se tornar o rei custe o que custar não é apenas alguns filhos não saíram tão bem de qualquer maneira então a família é a identidade básica com a qual nascemos ela é uma coisa maravilhosa quando você é uma criança porque sem esse suporte familiar você não seria quem você é hoje de várias maneiras ok com todo respeito e consideração e com grande respeito pela família porque a criatura humana nasce de tal forma que assim que você sai do útero da sua mãe você não está pronto para se levantar e fazer coisas como as outras criaturas é necessário um longo período de gestação antes de um homem se tornar um homem e de uma mulher se tornar uma mulher existe um longo período em que a incubação da família é extremamente importante e vital não há dúvida sobre isso mas espera-se que você cresça além dessa identidade no entanto muitas pessoas nunca crescem além dessa identidade e por isso elas sofrem e algumas vezes se elas nascem em certos lugares elas fazem com que a nação inteira sofra sim espera-se que você cresça para além disso enquanto criança é extremamente vital que você se identifique com a família mas enquanto adulto espera-se que você cresça para além de sua biologia porque a biologia é a identidade mais básica é preciso que se cresça para além disso então dito isso será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia a questão não é sobre pai e filho são apenas dois homens alojados na mesma casa quando você tinha 8 ou 10 anos seu pai era como um deus portanto esse problema começou depois que você fez 15 e 16 anos quando você queria se tornar um homem e não tinha espaço suficiente este homem imenso está ocupando muito espaço e aquele homem pensa este espaço é meu e quem é este aí eles não podem se reconhecer como pai e filho porque agora não tem mais pai e filho tem dois homens na mesma casa e não há espaço suficiente isso não acontece somente com as famílias humanas toda criatura seja um elefante ou um búfalo ou seja o que for na vida de cada criatura acontece de existir algum atrito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai isso acontece em todo lugar porque isso não é um problema entre pai e filho são dois homens tentando compartilhar o mesmo espaço e a mesma mulher chamada de mãe para um e de esposa para o outro dois homens bem isso certamente quebra um mito muito grande de que esse país tem se sustentado porque o problema sempre foi o de duas mulheres na mesma casa e você simplesmente alterou o conceito que eu acredito ser verdade porque eu acredito que o problema está no fato de dois homens não poderem ficar alojados não isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente mas as mulheres tem um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira elas o fazem de uma certa maneira de uma forma feminina os homens vão fazer mais um confronto direto dar cabeçada ao jeito dos homens as mulheres são diferentes elas vão fazer de um jeito diferente mas o atrito acontece seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadguru prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano convidando você a embarcar nesta jornada de auto aperfeiçoamento e harmonia interior faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadguru links na descrição é verdade que esse mecanismo humano é a mais sofisticada indústria química neste planeta então se você souber como gerenciá-la bem você pode produzir o que quiser com ela de todo modo teve um cientista israelense ele estava fazendo pesquisas sobre a cannabis e o seu impacto no sistema neurológico em mais ou menos quatro anos e meio ele veio e disse existem milhões de receptores de cannabis no nosso cérebro mas por que? então ele lançou essa informação para todas as outras disciplinas científicas para descobrir por que no cérebro humano existem milhões de receptores de cannabis muitas coisas engraçadas aconteceram em todo o mundo dentro desse contexto então os neurologistas vieram e disseram o cérebro está esperando que você produza cannabis no seu sistema ele não está esperando que você fume ele está esperando que você a produza de modo que ela se torne o equalizador de humor para você o tempo todo mas a maioria dos seres humanos se tornou indústrias químicas ineficientes ou eles são apenas CEOs muito ruins gerenciando uma indústria incrível então as pessoas começam a fumar o de fora essa não é uma questão moral para mim mas o fato é que existem estudos substanciais que estão sendo deixados de lado por alguns dos ativistas que querem promovê-la existem estudos substanciais que mostram que a sua capacidade de decisão algumas dimensões do seu cérebro particularmente associadas a tomada de decisão ficam bastante suprimidas se você fuma maconha por 30 dias e isso vai durar de 4 a 5 anos a sua capacidade de decidir é claramente afetada com esse tipo de mente com esse tipo de cérebro se você entrar num tribunal e minha vida estiver em suas mãos eu não quero um advogado que fuma cannabis eu não quero um cirurgião que fuma cannabis me operando se a pessoa está apenas fumando na esquina de uma rua sem fazer nada a ninguém isso é o problema dela mas definitivamente eu não quero que o meu cirurgião fume maconha e me opere sim ou não você quer? também não quero que os outros motoristas porque eu dirijo a uma certa velocidade eu não quero que os outros motoristas fumem e dirijam junto comigo não quero também não quero nunca que o meu motorista se em algum momento eu me sentar no banco de trás que ele tenha fumado e dirija se você quer isso pode escolher mas nós não queremos isso a maioria das pessoas não quer isso porque elas sabem o que isso levará então o que estamos procurando para nos divertir nós o fizemos dessa maneira isso significa essencialmente que hoje 70% da população dos Estados Unidos está sob prescrição médica o resto do mundo está tentando alcançá-los as pessoas estão começando a tomar remédios muito cedo na vida os restantes 30% é claro estão usando as coisas das quais você está falando por que parar apenas com a cannabis por que não usar cocaína já que ela realmente nos excita eu lhe disse que essa não é uma questão moral para mim é uma questão de se isso vai elevar a sua vida ou suprim-la se isso vai permitir que você viva sua vida plenamente ou vai fazer de você uma vida menor do que você é ou do que você é capaz nada menos do que você é capaz de fazer deve acontecer nesta vida não é? seja por qual razão for seja por causa de suas atitudes ou de seu estresse ou da sua droga ou seja lá por qual razão você não deve se tornar um ser humano menor do que você pode ser você deve maximizar esta vida porque tudo que você tem nesta vida é o quão intensa e profunda é a sua experiência de vida isso é tudo que há e se metade do tempo você está entorpecido você vai perder essa possibilidade mas se você vier até mim posso ensinar a você uma maneira você simplesmente se senta aqui e fica chapado não? sério? não somente eu eu faço isso com muitas pessoas milhares de pessoas elas apenas se sentam e bum todo dia pela manhã posso mostrar a você milhões de pessoas que fecham seus olhos com lágrimas de êxtase escorrendo porque há uma maneira há uma maneira de ativar este sistema porque não há nenhum complexo químico neste planeta como este aqui quando tudo está aqui é melhor aprender como usá-lo se investirmos algum tempo no início de sua vida sem muito esforço você pode chegar lá os próprios fundamentos do nosso nascimento estão conectados aos ciclos da lua se esse sistema de energia testemunhar mil e oito luas cheias o que acontece aproximadamente em 84 anos com muito pouca assistência você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte a principal fonte de energia para este planeta é o sol e o seu corpo é apenas um pedaço do planeta então a influência do sol sobre tudo que está no mundo é grande muito grande mas a lua que não tem como emitir energia como o sol também tem um impacto tremendo em nossos sistemas por causa de sua proximidade com o planeta então quando queremos entender os modos da vida como está acontecendo conosco por fora olhamos para o sol quando queremos entender como a vida está acontecendo por dentro olhamos para a lua então a influência da lua sobre os nossos sistemas é inegável os próprios fundamentos do nosso nascimento estão ligados aos ciclos da lua os ciclos da lua e os ciclos biológicos naturais de um corpo feminino estão 100% conectados não existe dúvida sobre isso então a própria fonte de nosso nascimento está conectada ao movimento da lua porque fisiologicamente nosso nascimento e nossa vida estão enraizados nisso de muitas maneiras eu diria geralmente nem sempre geralmente as mulheres são muito mais existenciais porque seus corpos falam a linguagem da lua essa marcação de tempo não deve ser mal interpretada marcação de tempo com cronômetros e relógios eles não sabem de nada eles estão apenas seguindo mecanicamente mas o corpo humano conhece o tempo de uma maneira diferente que não é um processo mecânico bem embora os movimentos planetários da terra e da lua são em si mesmo um processo mecânico de alguma forma a consequência ou o impacto que isso tem em nossa vida não é mecânico é muito vivo seu impacto é experiencialmente muito poderoso no desenvolvimento da energia humana no desenvolvimento do sistema de energia de um ser humano se esse sistema de energia testemunhar mil e oito luas cheias o que acontece aproximadamente em 84 anos você teria completado sete ciclos solares e mil e oito ciclos lunares isso significa que seu sistema de energia amadurece a um ponto em que mesmo que você não conheça nenhum processo espiritual ele amadurece é um ponto em que pode florescer facilmente isso pode acontecer muito facilmente após a morte se seu avô morreu depois dos 84 você pode ter certeza de que ele não vai voltar ele pode não atingir mukti mas ele não vai voltar ele está em vários estágios se ele teve sadhana se ele teve alguma consciência se ele partiu com alguma consciência mesmo um pouco de consciência com certeza ele não vai voltar se você conseguir viver até completar sete ciclos solares e mil e oito ciclos lunares então você poderá quebrar um certo vínculo com a terra seu vínculo com o planeta é quebrado em grande parte e com muita facilidade com muito pouca assistência mesmo que você não saiba nada sobre nada com muito pouca assistência você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte porque o seu vínculo com o planeta e o material do planeta a memória que você carrega dentro de você e a memória é sobre você o material também carrega você vai quebrar esse vínculo uma vez quebrado esse vínculo o trabalho que precisa ser feito é muito simples se você já teve uma pessoa idosa em sua casa com essa idade uma coisa que você notaria é que quaisquer que fossem suas características quaisquer que fossem suas características significativas de seu comportamento e características normais de personalidade você verá que entre 80 83 para 85 essas características mudaram dramaticamente suponha que alguém fosse muito mal-humorado você verá que depois de 84 85 anos de repente ele é uma pessoa muito alegre e agradável ou o que seja algumas mudanças mudanças significativas em seu caráter acontecerão porque o vínculo kármico que está prendendo a pessoa a um certo padrão de comportamento será afrouxado essa é a razão pela qual dizemos que se uma pessoa morre depois dos 84 anos depois de ter testemunhado talvez o tolo nunca tenha tido a alegria de olhar a lua cheia mas seu corpo testemunhou talvez seus olhos não tenham mas sua forma física testemunhou mil e oito luas o que significa que sua estrutura kármica ficará frouxa uma vez que tenha se tornado frouxa ele não pode encontrar outro corpo imediatamente nenhum útero o aceitará isso significa que ele vai continuar por perto e podemos facilmente resolvê-lo simplesmente assim ele não precisa passar por outro processo mesmo que ele tenha vivido uma vida absolutamente ignorante essa é a importância de uma vida longa as pessoas sempre abençoaram que você tem uma vida longa não necessariamente porque você está se divertindo mesmo que seja muito infeliz tenha uma vida longa para que possamos nos livrar de você para sempre porque uma vez que sua estrutura kármica se afrouxa encontrar outro útero se torna difícil não impossível mas difícil então esse é o momento em que haverá alguém que estará explodindo essas coisas em algum lugar qualquer lugar mesmo que eles não conheçam nenhuma dimensão espiritual em suas vidas então se você não serve para nada pelo menos viva o suficiente não faça isso perto de mim se você está infeliz e espalhe sua infelicidade em algum lugar e venha aos 84 anos gostaríamos de viver com pessoas alegres aos 84 você é bem-vindo veja a questão não é sobre complexo de superioridade complexo de inferioridade complexo de pobreza ou complexo de riqueza você ter um complexo isso é um problema sério não é? seja qual for o tipo um complexo significa que você presumiu algo sobre si mesmo e você materializou essa suposição de tal maneira que você faz de si mesmo um grande tolo por onde quer que você vá eu pareço ser assim? eu pareço estar fazendo um papel de tolo diante de você? não não portanto nenhum complexo de nenhum tipo certo mas daí a nossa confiança flutua todos os dias então o que você tem a dizer sobre isso? porque eu não tenho certeza de nada eu apenas tenho clareza as pessoas acham que eu tenho conhecimento não a minha cabeça está vazia é por isso que para fazê-la parecer um pouco substancial eu uso um turbante ela está totalmente vazia sempre mas eu tenho clareza o que significa clareza? você vê as coisas como elas são o que significa conhecimento? você tem informações fixas sobre tudo? se as coisas mudarem você não as verá da maneira que são? isso é tão bom quanto ser cego? veja as pessoas acham que as corujas são cegas não é verdade a visão delas é muito mais sensível do que a sua mas por causa da luz solar elas ficam cegas porque é demais quando a luz diminui elas veem muito claramente não por serem cegas mas porque os seus olhos são super sensíveis então é importante que você traga clareza para a sua vida não conhecimento porque o conhecimento são conclusões que você acumula conhecimento é bom quando você está tentando fazer algo físico algo material no mundo mas não com a vida não é verdade que o que você pensava que era absoluto aos 12 anos hoje já não é mais verdade sim ou não você tem certeza que o que quer que neste momento você pense ser é isso será é isso dentro dos próximos três anos claro que não você sabe disso então você sabe que está errada sim ou não sim então você sabe que de qualquer maneira você está errada portanto por que afirmar coisas erradas bem neste momento nós estamos errados pelo menos vamos lidar com um pouco um pouco mais de consciência se você sabe que está errada você caminhará cuidadosamente não é olá mas se você acha que está absolutamente certa então você fará coisas estúpidas e cometerá erros pelo mundo se você soubesse que não está enxergando corretamente você caminharia com mais cuidado ou não se eu lhe pedisse para andar por uma sala escura suponha que apaguemos todas as luzes e fechemos tudo escuro como o breu se eu lhe pedisse para andar de repente você não ficaria super alerta e consciente sobre como você anda mas quando as luzes estão acesas você anda inconscientemente esbarrando em todo mundo então quando você aprender a andar a todo instante como se não houvesse luzes e se você estivesse olhando para tudo com absoluto cuidado então o que você vê claramente você segue firme o que você não vê claramente você hesita em algumas situações você se arrisca um pouco mas se você estiver muito confiante cometerá erros ao longo da vida e nós não sabemos aonde você vai parar e no que você vai se meter a maioria das pessoas está presa em suas profissões suas situações familiares suas situações sociais de tal forma que elas todas ficaram assim sim já não estou vendo apenas pessoas velhas os jovens se tornaram assim o que vai acontecer comigo no final da minha vida o que vai acontecer comigo no final da minha vida eu já revelei o segredo você vai morrer mas sabe guru se isso acontecer o que fazer se aquilo acontecer o que fazer todas essas coisas acontecerão não é que tudo acontecerá na sua vida do jeito que você gosta as coisas acontecerão do jeito que você não gosta uma vez aconteceu Shankar Impilai foi demitido do seu emprego simplesmente porque ele fez uma pergunta fumante ou não fumante como você pode ser demitido por fazer uma pergunta tão simples fumante ou não fumante ele perguntou e foi demitido porque o que ele deveria ter perguntado era cremação ou enterro então muitas vezes o que você faz pensando eu estou certo pode ser irrelevante na situação em que você está vivendo então o aspecto mais importante da sua vida é que você seja relevante não certo você é apenas relevante para a situação existente você é relevante eu estou certo eu estou certo eu estou certo isso é confiança ninguém se importa se você está certo todos os idiotas que pensam que estão certos ninguém quer ouvi-los ninguém quer estar perto deles não é? pessoas que sempre acham eu estou certo eu estou certa você quer estar perto delas? não o mais importante é que você seja relevante de acordo com a situação em que você se encontra se você quer trazer relevância para a sua vida você deve eliminar as suas certezas e buscar clareza para desenvolver clareza existem muitos sistemas veja para desenvolver os seus músculos existem sistemas não é? similarmente para desenvolver clareza existem muitos sistemas infelizmente o nosso sistema educacional está entorpecendo a clareza de várias maneiras algumas das pesquisas em universidades mostram que se uma criança vai para o jardim de infância e passa por 20 anos de educação sinto muito eu estar falando isso em uma instituição educacional 20 anos de educação e sai digamos que com um doutorado eles dizem que 70% de sua inteligência está irrevogavelmente destruída então você tem um idiota bem informado o que você faz com isso? bem você pode impressionar as pessoas jogando informações mas esse jogo todo de impressionar as pessoas jogando informações aqui e ali vai tudo acabar porque aquela senhorita do Google é melhor do que qualquer um desses idiotas você é realmente incrível eu estou viajando sei lá pra onde digamos que eu estou voando para os Estados Unidos ou para a África para algum lugar eu apenas pergunto qual é a temperatura matinal em Enteb irei desembarcar lá sem pestanejar em dois segundos ela me diz são 14 graus celsius e de tarde serão 18 graus celsius de noite serão novamente 12 graus celsius quem mais poderia dizer isso? ela pode não estar perfeitamente correta mas está quase lá então pessoas que carregam um cesto de informações nas suas cabeças e se sentindo superiores eu quero que vocês entendam isso neste país em qualquer outro lugar do mundo não na anterior mas em gerações anteriores alguém que podia ler um livro era visto como um deus porque todos os outros eram analfabetos e as pessoas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler a Gita ou a Bíblia ou qualquer outra coisa elas prosperaram simplesmente porque elas podiam ler porém uma vez que todos sabem ler ignoramos por completo essas pessoas sim ou não? olá? portanto as pessoas que carregam informações e se sentem superiores todas elas serão transformadas em nada nos próximos 15 a 20 anos uma vez que a inteligência artificial estiver por todo o lugar a informação não significará nada porque isto estará disponível em todos os lugares até lá você deve ser competente para fazer algo para além da informação é por isso que eu estou aqui com vocês esteja você pronto ou não você morrerá quando chegar a hora não é preciso nenhum conhecimento especializado muitos aspectos da vida exigem conhecimento especializado com a morte não é assim se eu atirar na sua cabeça você vai morrer mesmo sem saber nada sobre isso e perfeitamente bem não é? essa é a beleza da morte a vida não é assim o que quer que você faça você sempre olhará para trás e dirá ah eu poderia ter feito melhor não é? não é assim? a vida não é assim mas a morte é essa é a vantagem dela você não precisa ter nenhum conhecimento sobre isso você consegue morrer perfeitamente bem agora o que é que acontece exatamente no momento da morte? a sua vida pode ser arrancada para fora do seu corpo ela é arrancada para fora do seu corpo porque o corpo de repente tornou-se incapaz de conter a vida extravasou ou ela pode ser espremida para fora do corpo ou pode ser torturada para fora do corpo agora você bebeu até um estado em que seu fígado está em frangalhos agora a vida ainda quer continuar mas o corpo está espremendo a vida para fora ele está torturando-a para fora ela se torna você verá pessoas adoecerem implorando eu não quero morrer eu não quero morrer então chega um momento em que se torna insuportável daí elas dizem eu quero morrer já viu isso acontecendo? porque agora que o corpo se tornou uma tortura tão grande você está buscando a morte como um alívio não como uma transcendência é apenas um alívio quando o corpo quando o processo da vida se torna extremamente doloroso as pessoas buscam a morte porque a veem como um alívio elas não estão vendo isso como uma possibilidade elas estão vendo isso apenas como um alívio então a morte embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer mas existe muita ciência sobre como morrer para tirar proveito desse acontecimento da melhor forma possível existem muitos sistemas eu acho que algum tempo atrás eu disse depois a partir da data que eu morrer seja qual for a data mesmo que eu morra amanhã de manhã qual é o problema? porque eu prometi que depois disso por 80 anos as pessoas vão sentir a minha forte presença ou seja vou garantir que todos vocês estejam mortos antes que eu termine então se você mantiver isso se você apenas mantiver essa conexão se você persistir você morrerá bem eu não sei se você vai viver bem ou não isso requer certa competência portanto a vida é algo que todo mundo deve prestar atenção morte de você eu tomaria conta mas você está fazendo uma pergunta em geral então como uma pessoa deve partir? com a mesma tranquilidade com que você expira na verdade sempre que você se sente um pouco tenso dentro de si mesmo sempre que se sente um pouco aprisionado dentro de si mesmo você sempre suspira não é? tudo bem se você for morrer assim se você simplesmente morrer assim maravilhoso mas se você morrer com um pequeno suspiro também está bem no entanto se ela tiver que ser esmurrada ou espremida para fora de você isso não é bom a vida deve partir suavemente ela se instalou no útero como um floco de neve sem nenhum esforço muitas de vocês já estiveram grávidas ainda tem alguém aqui? sim um dia depois que você concebeu um dia de repente algo bum entrou em você nada disso aconteceu assim ela se instalou em você outra vida se instalou em você sem você nem mesmo estar consciente disso instalou-se com tanta gentileza até mesmo um floco de neve você sentiria é muito muito mais sutil do que isso como uma brisa suave ela entrou como uma brisa suave ela deve sair porque é assim que a vida é todas as outras coisas sem sentido foram criadas por você a vida vem dessa maneira sai dessa maneira se você estiver aqui apenas como vida se você se tornou o disparate que você acumulou o saco de sujeira que você é não é uma terminologia minha esta é a terminologia local eles chamam você de saco de sujeira porque isso é apenas terra portanto o pedaço de terra que você acumulou você começou a ter ideias insensatas sobre ele por causa disso morrer é uma dificuldade caso contrário como uma brisa suave ela entrou como uma brisa suave ela deve partir como uma brisa suave deve sair esse é o caminho essa é a natureza da vida é assim que a vida é você pode ter se transformado em outra coisa isso é diferente as pessoas fizeram de si mesmas uma tremenda dificuldade então a morte deve acontecer como uma brisa suave como uma nota suave de uma flauta ela deve ir será maravilhoso se você for embora em uma música mas não foque na morte é apenas um lembrete de sua mortalidade que torna o pouco tempo da vida muito precioso não é? se você fosse mortal não faria nada certo eu estou lhe dizendo sim se você fosse mortal não faria nada certo agora porque o tempo está passando você sabe? você está indo enquanto você está fazendo isso você está partindo você sabe disso? sim ou não? porque está passando se você tomar consciência de repente a vida se torna preciosa e valiosa nenhum momento a ser perdido veja neste momento se eu lhe disser ou se você digamos que o seu reitor lhe diz que a partir de amanhã todos vocês que tipo de roupa vocês devem usar imediatamente haverão protestos na universidade se o seu reitor for mais longe lhe disser todo mundo deve comer apenas 4 idlis pela manhã se o seu reitor lhe disser todo mundo deve acordar às 5 da manhã digamos que ele coloque 10 diferentes regras como estas coisas físicas a serem feitas você vai pensar que ele está tentando convertê-los em escravos e vocês irão berrar e gritar por sua liberdade não é? mas olhe para si mesmo e veja neste momento outra pessoa se ela determina o que deve acontecer à sua volta você se sente como uma escrava mas neste momento outra pessoa está determinando o que deve acontecer dentro de você isso não é escravidão? alguém pode decidir se você é feliz ou infeliz isso não é escravidão? alguém pode decidir se você será um ser humano agradável ou um ser humano desagradável isto não é escravidão? o que acontece dentro de você alguma outra pessoa determina esta é a pior forma de escravidão não é? não é mesmo? é só porque todo mundo é desse jeito que parece ser normal? não é? não é normal só porque todo mundo é desse jeito não torna isso normal? este ser humano a vida à sua volta não acontecerá nunca acontecerá 100% da maneira que você quer e nem deve acontecer porque se tudo acontecer acontecer da maneira que você quer para onde eu vou eu estou muito feliz que não esteja acontecendo da sua maneira e agora que você é uma estudante você ainda é estudante eu creio que uns 60 a 70% esteja acontecendo da sua maneira quando você se casar a porcentagem será revertida nós não sabemos não sabemos para que direção isso irá então se a vida à sua volta nunca acontece 100% da maneira que você quer e não deve a menos que você esteja vivendo com máquinas a vida não acontecerá e até mesmo essas máquinas irão lhe enlouquecer não é? as máquinas não estão lhe inquietando todos os dias por uma coisa ou outra elas estão portanto o exterior nunca acontecerá 100% da maneira que você quer e se a sua felicidade ou a sua alegria ou não vamos usar todas essas palavras essencialmente é agradabilidade versus desagradabilidade para a agradabilidade nós temos muitos nomes nós chamamos isso de paz de felicidade de alegria de bem-aventurança de êxtase para a desagradabilidade nós temos muitos nomes estresse ansiedade medo tensão qualquer outra coisa loucura o que seja agradabilidade versus desagradabilidade se sua agradabilidade depende do que acontece à sua volta as chances de você ser agradável o tempo todo são remotas não é? na própria natureza das coisas não é possível só é possível se você for capaz de criar uma distância entre isso e aquilo no sentido de que toda vez que as coisas não funcionam existe um hábito em muitas pessoas elas olham para cima uparou voilá não é? o mundo inteiro está olhando para cima olhar para cima veja você sabe que o planeta é redondo? você sabia disso? ok e o planeta é redondo e você não está sentado no topo do polo norte você está sentado em Tienaia aqui no clima tropical e o maldito planeta está girando então se você olha para cima você está sempre olhando na direção errada errada não é? você está invariavelmente olhando na direção errada não é mesmo? talvez em um certo momento seja qual for na hora de Greenwich zero horas quando você olhou para cima talvez você tenha acertado o céu o resto do tempo você está sempre olhando na direção errada não é mesmo? então neste espaço cósmico existe alguém que sabe o que é em cima e o que é embaixo? alguém sabe? existe algum lugar onde está marcado este lado é para cima? ninguém sabe qual é para cima qual é para baixo é apenas uma suposição não é? você sabe realmente qual é o norte e qual é o sul? no sentido real você sabe o que é norte e sul? é apenas para nossa conveniência que fixamos isso não é? sim ou não? você sabe o que é leste e oeste? não você sabe o que é para frente e para trás? você não sabe nenhuma dessas coisas você sabe existe somente uma única coisa que você pode estar certo neste momento isto é você sabe o que é para fora o que é para dentro esta única coisa você tem certeza não é? isto é para dentro isto é para fora este é o único privilégio que você tem o que está para fora o que está para dentro isto é tudo que você sabe caso um dia você se ilumine você perderá isto também sim foi o que aconteceu comigo? agora eu não sei o que é para dentro o que é para fora o que sou eu o que não sou eu é por isso que estou por aí pelo mundo porque eu não sei se este sou eu ou se aquele sou eu então agora você diz eu sei o que é para dentro o que é para fora vamos examinar isso um pouco mais vocês podem me ver agora todos vocês? você consegue me ver? apenas aponte onde estou use suas mãos e aponte vocês conseguem me ver? ah, você errou você sabia que eu sou um místico? você está entendendo isso totalmente errado agora essa luz está recaindo sobre mim refletindo passando por suas lentes imagem invertida em sua retina você conhece a história toda, certo? aonde você me vê neste momento? dentro de você mesmo aonde você me ouve neste momento? dentro de você mesmo aonde você tem visto o mundo inteiro? dentro de você mesmo alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? tudo o que já lhe aconteceu escuridão e luz aconteceram dentro de você dor e prazer aconteceram dentro de você alegria e sofrimento aconteceram dentro de você alguma vez você já experienciou qualquer coisa fora de você mesmo? não então o que eu estou lhe perguntando é o que acontece dentro de você? quem deveria determinar como isso deve acontecer? o que acontece dentro de você? quem deveria determinar como isso deve acontecer? o que acontece dentro de você? outra pessoa? definitivamente você deveria determinar o que deve acontecer dentro deste, não é? portanto se você determina o que está acontecendo dentro deste toda a sua experiência de vida será determinada por você ninguém mais além de você, não é? os eventos a sua volta podem não ser determinados por você mas como sua experiência de vida é neste planeta isso é 100% determinado por você se você assumir o comando disso se você deixar isso solto qualquer pessoa determinará eles irão não conscientemente? eles também são como você? por acaso? veja, você acredita em muitas coisas? então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar depois de morrer você estaria em algum outro lugar? você acredita em tudo? muitas suposições? quando se tem tantas suposições não há como se chegar à verdade, não é? se você quiser chegar à verdade a primeira coisa a fazer é não pressupor nada não é assim? se você está interessado na verdade se você está procurando a verdade isso significa que você não pressupôs nada, não é? se você já tiver feito suas pressuposições você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições isso não é buscar a verdade um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições ele está apenas observando nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? você quer uma confirmação? você está certo isso o tornou mais próximo? se eu lhe disser que suas crenças estão certas será que isso o aproxima mais da verdade? aproxima? você se sentirá melhor? ah ok, eu tinha razão mas nada se resolve, não é? a vida não se resolve, não é mesmo? não portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada esse é o problema com os seres humanos eles querem estar certos o tempo todo é o principal problema na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo eu estou certo, você está errado esse é o problema, não é? não é verdade? o que eu acredito é o certo o que você acredita é o errado não é essa a base de todos os problemas do mundo seja dentro da família ou na comunidade ou no mundo ou em qualquer lugar? sim vamos eliminar esse problema um pouco? a primeira coisa que você precisa fazer é afinal, isso são as suas crenças e as suas crenças não são originais você recolhe pelo caminho, não é mesmo? o seu padre ou mula o seu pai ou sua mãe alguém incutiu aquilo em você, não é assim? foi incutido por alguém tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você e eles trabalharam muito intensamente porque senão o negócio estaria em jogo portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade agora, você está tentando entender algo que está além do físico num contexto físico isso não vai funcionar você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial tal coisa não pode funcionar agora você quer medir a profundidade do oceano mas você elevou uma escala de pés obviamente você chegará a conclusões erradas não é verdade? se você quer medir a profundidade do oceano a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento sim? sim ou não? essa é a primeira coisa é tudo o que estou dizendo se você quer saber algo além do físico a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos cinco sentidos que é capaz de perceber o que não é físico somente então você perceberá caso contrário só lhe resta acreditar ou não não é mesmo? se eu disser que na verdade Deus está no meu bolso algumas pessoas poderão acreditar em mim isso é ridículo ah não acreditamos nisso mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar não é mesmo? neste momento Deus está no meu bolso essas pessoas acreditam em mim e aquelas pessoas não acreditam em mim essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? aproximaram-se? ou elas foram mais além? não, nada mudou não é mesmo? então por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? você deve aprimorar a sua percepção porque somente pela percepção você saberá não tem outra maneira de saber não é mesmo? você só saberá de tudo quando você perceber até lá você não sabe será que isso é uma realidade? isso é uma realidade? as pessoas que não estão falando comigo isso é uma realidade? se você perceber você saberá se você não perceber você não saberá você não está disposto a admitir eu não sei então você acredita não é mesmo? se você está apenas tentando passar pela aprovação social a crença é uma boa maneira de fazer isso mas se você quer realmente saber então a crença não é uma boa maneira de fazer isso? a crença lhe dá confiança e tolos se tornando confiantes é perigoso? você entende? quando os idiotas se tornam muito confiantes é muito, muito perigoso não é mesmo? você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes você já viu isso? muita confiança porque quando você simplesmente acredita em algo você terá muita confiança você não vai duvidar de nada porque você não se esforça para nada você tem 100% de certeza você não vê o George Bush como ele é confiante? ele é bem confiante, não é? ele não parece ser bem confiante? muito confiante ele veio à Índia e declarou eu sou uma pessoa que crê uma pessoa que crê de verdade eu pensei você não precisa dizer acha que não podemos ver? você deve ser uma pessoa que crê caso o contrário não andaria às cegas perante as situações se você é uma pessoa com bom senso você olharia a sua volta, não é? você iria ver o que está lá e o que não está lá porque você é uma pessoa que crê? não apenas em Deus mas em tantas outras coisas a maneira mais sensata de começar a sua vida é o que eu sei, eu sei o que eu não sei, eu não sei uma vez que você chegue a isso de forma sincera você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia caso contrário no momento em que você acredita você fica estagnado crença é na verdade morte Marx disse é o ópio a religião é o ópio porque ela coloca as pessoas para dormir ele tem toda razão ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? não coloca? dormir é confortável o que há de errado nisso? por que dormir? por que você não morre? é ainda mais confortável, você sabia? por que de qualquer forma você é uma pessoa que crê afinal o seu Deus está esperando por que você não vai? sim, não é? por que de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus? qual é o problema? por que você está esperando indo para esse hospital toda essa bobagem por que você não vai? por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? isso não está certo você não crê de verdade, não é mesmo? sua presença é motivo de alegria para nós se gostar do vídeo que está prestes a assistir que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade sua participação é fundamental não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário estamos ansiosos para interagir com você isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo definitivamente contribui para sua apatia se você comer muito tubérculo como batatas e outros tubérculos você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo ao gerar gases ali o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão entre os legumes tais como o rabanete que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana porém eles causam o que é chamado de tamas mas tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono tanto para o estudante que está estudando quanto para o meditador o maior inimigo é o sono, sabe? quando você fecha os olhos e senta quando você abre um livro os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? e além disso se você estiver se alimentando com batatas você adormecerá instantaneamente os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos tácteis esses adesivos não dissolvem na água então quando você consome muito produto lácteo ele fica grudado no seu intestino então o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema o nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos ao menos aqueles que vem do sul eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada você vai cair no sono sim ou não? se alguém está com sono é algo comum no sul da Índia você comeu arroz com coalhada? todos sabem que o deixa letárgico mas o professor também come esse é o problema é um fato estabelecido pela medicina que no seu organismo atual se você consumir carne crua demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo se você comer carne cozida demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo se você comer refeições vegetarianas cozidas irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo se você comer legumes crus vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo se você comer uma fruta vai levar entre uma hora e meia e três horas para passar por todo o organismo por que leva tanto tempo? porque essencialmente o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal em todos os animais herbívoros essa é uma característica que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo em todos os carnívoros é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo ou em outras palavras todos os animais carnívoros tem um intestino muito curto todos os herbívoros tem um intestino longo portanto como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma então quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo definitivamente isso é uma incubadora de doenças de várias maneiras você as criará comer carne se tornou parte da nossa você sabe da cultura mundial porque em várias sociedades do passado a sobrevivência era a questão quando a questão é sobrevivência coma qualquer coisa que seja necessário comer isso é diferente uma vez que a sobrevivência está garantida é quando você escolhe agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter que tipo de função quer desempenhar você comerá de acordo com isso isso não se trata de um tabu sobre comer carne é sobre comer de maneira mais consciente isso é comer por escolha na tradição iógica quando você cozinha qualquer coisa em até uma hora e meia você deve consumi-la se tiverem certos tipos de itens até quatro horas está bem acima disso você não toca não importa quão delicioso esteja quão bonito esteja você não toca em nada porque assim você vai produzir gases no sistema gases não somente no estômago que você obviamente vai sentir mas você vai produzir vaios no seu sistema que irão trabalhar contra o seu prana vaio isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo esses três fatores são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante sim e e e e e e e e é e e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.